Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade de poder adorar mais uma vez, aleluia, não sei como vai ser amanhã, não sei se vou estar vivo amanhã, mas estou vivo hoje, estou vivo agora, então agora é a hora de dar glória, agora é a hora de dar aleluia, aleluia, situações difíceis a gente está enfrentando, mas nada pode calar um adorador. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, posso sentir tua presença, pela total certeza de tua existência. Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou me inspirar na letra da canção, porque eu canto aqui agora e eu sinto a citação tão, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aí eu canto e tu responde. Ninguém vai me calar, te adorarei, está no meu DNA, te adorarei, e ainda que tirar em minha vida, quando chegar aí no céu. Ninguém vai me calar, te adorarei, está no meu DNA, te adorarei, e ainda que tirar em minha vida, se tem certeza, canto adorarei. Te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, quando chegar aí no céu. Aproveita pra dar glória a Deus, se você quiser, se você puder. Oh, aleluia. Adorarei, adorarei. Adorarei. Por teu santo espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Vou me inspirar na letra da canção, porque eu canto aqui agora e eu sinto a tua unção. Te adorarei. Te adorarei, te adorarei, Senhor mais uma vez te adorarei, fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aí eu faço e tu responde, se tu puder. Ninguém vai me calar. Te adorarei. Está no meu DNA. Te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu. Te adorarei. Ninguém vai me calar. Te adorarei. Está no meu DNA. Te adorarei. E ainda quer tirar em minha vida, quando chegar aí no céu. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu. Te adorarei. Te adorarei. Quando chegar aí no céu eu te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu eu te adorarei Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Aleluia